Música Foram entregues 28 kits profissionais no âmbito do fomento do autoemprego que gerarão 163 postos de trabalho bem como 131 foram contemplados com microcréditos que gerarão 280 postos de trabalho de salientar que, além dos kits profissionais entregues, hoje deixaremos mais 72 kits para os demais candidatos. Música Estes centros de formação profissional permitem, contra o jovem, possam ir próprio, criar o seu emprego e ao mesmo tempo também empregar outros jovens. Os nossos beneficiários não vão precisar fazer o reembolso nem do capital nem do juro durante três meses para se dedicar exclusivamente ao seu negócio. Todos os nossos beneficiários não lhes foram exigidas nenhum tipo de garantias, nem reais, nem pessoais, sendo este um elemento que tem dificultado a concessão do crédito ou a atenção do crédito ou quadro dos empreendedores. Música Nós jovens devemos tirar da consciência que emprego é só aquela que trabalha, que é professor ou médico ou trabalha direitamente para o Estado. Não precisa ser assim. Todos nós devemos procurar meios para se sustentar, então também autoemprego. Eu acho que é bom ter um meio parado. Música Hoje eu estou tão muito entendendo, estou muito feliz mesmo. Sou a mascota deste projeto brilhante, nacionalista, bonito. Estou apaixonado por esse projeto também. Neste momento já vamos a caminho, a nível do PAP, a nível nacional, de quase 3 mil empregos, postos de trabalho, o que para nós já significa uma boa marcha. Música Vamos lá! Música 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 Música